Por que que os caras tão putão, mano? Ah, não! Pô, caralho! Pô, caralho! Pô, caralho! Ah, caralho! Aqui, ó, pra você! Essa delícia! Cara, sabia que ia vir alguém! Ah, o manco mata eu de novo! Olha o Sniker já! Macaco trepado ali! as mais que pariu o que para colocar o ci называется um É uma execução, né? Ele joga mais... Vocês estão com gastrite até o... Boa lá, Sergiais. Bora descer o fumo, Sergiais. Você vai na frente e vai atrás. Ai, delícia, cara. Oi. Arranca, você é meio gostoso. Festival de arroz. Não. Pelé. Pelé. Não, seu baianinho gostoso. Que viadão. Boa noite. Boa noite. É bicha. Ele é bicha spotted. Toma bem negativo. User disconnected from your town. Opa, alguém caiu. User disconnected from the books on the table. Eu ia ficar muito feliz se tivesse eu com o segundo, cara. Nesse daqui um mês, cara. Eu tenho mais no play. Como assim? Muito. Só que... Sim, eu zerei e não joguei mais. Que delícia. Pessoal, alguém tem munição de vocês aí? Não. Não. Alguém poderia ir de munição. Eu ficaria muito agradecido. Você vai dar de volta em troca. Ai, não sei. De conversa, né, cara? Para o Carson do lado e abre a porta. Ei, o que você quer? Ai, caralhos. Ai, raios. Quero raios. Joga... 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 Ah, não é você. Ah, é você sim. Joga o Magic Kit esse. Aqui, ó. Ai, agora a gente pode trocar. Que que eu jogue o Magic Kit ponto 5 aí? Puta que pariu. Tem cara de saiga. Vem aqui, ó. Cuidado aí. Morreu. Mãe, no céu tem saiga aqui. E morreu. Morreu por um frag. E morreu. Nossa. Você morreu sim. Mãe, no céu tem saiga. E morreu. Meu Deus, cara. Mãe, no céu tem morreu. E pão. Ô, cara aí. Fiquei com pegueção da sua bulldog. Tô matando geral aqui. Você batizou sarro. Deixa o fumo aí, cara. Deixa o fumo aí. Vou pegar de munição. Ah, acabou munição. O foda da bulldog acaba munição rápido. É. É mesmo. Alguém tá mandando conversinha aí no shot do... Eu. Ah, fala sério, cara. Que mentira, cara. Sério. Nossa. Cara, esse vídeo aí que eu mandei aí, cara. Alguns de vocês já viram, mas... Eu acho que o Sir Jason e o Adair já viram. Qual? Cara, eu sei... Tipo, meu único problema pra isso daí, cara, é que eu... Boto... Tipo, umas temáticas, no fundo, muito pesada. Assim que ela mais tá. Agora eu quero relaxar, cara. Então é muito de trabalho, né? O negócio... Uma equibuceta. Isso aí. Frota, sempre experiente. Não. Alguém ri 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 ri. Gançou as palavras. Esse cara tá benzido, cara. Ah, eu vi, Rodoy. Você mostra. Ó, galera. Tem uma Clima bem aqui. Esse é o primeiro quartinho, hein. Passa pra cima dela por nós. Vixi, mano. Peraí, Sir Jason, peraí, Sir Jason. Revives? Oh! Eu vi um negão lindo vindo em cima de mim, eu fiquei feliz. Pois é. Esse negão que você queria? Esse mesmo. Quero relaxar agora. Como assim relaxar? Não entendi. Vem aqui comigo. Vixi. Acho que vai ficar assim dando cara lá. Nossa, tem um cara jogando só de XM25. Porra. Cara, eu consigo uns headshots de Bulldog muito, muito cabulosos. De única eu não consigo. É a única arma que eu não consigo, entendeu? É a única arma que eu não consigo, entendeu? É a única arma que eu não consigo, entendeu? É a única arma que eu não consigo, entendeu? Fui dar no Pig. Você foi expulso pro Pig em 170 horas e tava a 166 pra tomar. Mano, que é bom ou nada? Mano, que é bom ou nada, né? É bom? Eu sei, né cara? Eu sei, né cara? É o Mano? É bom? Não sei, cara. Não sei. Quem viu? Não sei, reflame então. É bom? Não sei. Não sei. Não sei. Não tô curioso também. Vem cá, vem cá. Sai dessa. Sai não. Sai não. Sai não. Volta aqui. Vem cá. Tá. Vai, vem, vem. Vam ver se os caras não me esqueçam. Acho o cara do morro aí. Tem um camper da montanha aí? Não. Não tem. Camper da montanha. Aqui não é conquist, né? Não é conquist. Não, conquist não, cuzão. Eu não aguento, bicho. Quando eu vejo alguém disposto, eu tenho que pegar na faca. Eu tenho que encorajar de jeito. Eu tenho que dar um abraço disposto. Porra, mano. Agora que eu tava... Minha estreia aqui. Mas daí eu roubo uma canheira jamaicana. Tem um dozeiro aqui, velho. Boa, mano. Olha, guarda um dozeiro em primeiro lugar aí, todo mundo aí, beleza? Vamos comandar aqui, tá ligado? Vamos lá, 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 lá. Pegou na faca. Ô, quem tem primeiro é nós. Isso aí, bora manter pra gente sair bacana no vídeo, hein? Tá jogando essa porra? Tô, cara. Sempre. Vaga na espada, hein? Tem, porra. Eu vou expulsar aquele ali, o último... Ah, deixa eu expulsar ele aqui. Ah, droga. Puxa esse cuzão aí, mano. Porra, Snuff. Vai embora, Snuff. Entra aí no squad aí, cuzão. Porra, mano. Ficado um pouquinho. Entra com o esquadrão bravo. Entra, cuzão. Não me trava, não me trava. Porra, cuzão. Vai entrar não? Ficado. Ah, cuzão. Expulsou o cara à toa. Ai, o Renan morreu. Renan is down, Renan is down. Nossa, caralho. Ei, mirar com a 12, ela centraliza os tiros mais. Não. Mesma coisa. Nossa, que bom a minha bala, né? Você já tirou de um machote aqui na vida real, cara? Pretendo, olha. Mas não dá não. Ele 60 tá... Tá matando demais, hein. Uh, caralho. Eu tô trocando de arma sócia. Puta que pariu, mano. Preciso de um médico. Tá. Medicuzinho aqui. O que que é? Medicuzinho ou Medicuzão? Hummm. Medicuzinho. Ai, que delito. No meu caso, deve ser Medicuzão. Já largaram esse piopa então? Já. Nessa. Aí pega na mãozinha e fica ali. Nossa, que viadagem. Que loucura, cara. Deu delay. Deu delay. Deu delay. Deu delay, mano. Tem um cara aqui. Puta merda. Ai ai. Boa, né? Pô cara eu entregue o oi. Se puder me ressar aí. E ele não fica andando comigo. Que custa. Cadê você, cadê você, cadê você? Basta você ocupar caixa de munição em um lugar estratégico e eu te salvarei com o kit médico, entendeu? Ah, o cuzão matou, revivê-se. Caralho! Essa M60 mata demais. Essa M60... Mata muito. Não faça essa piada de novo. M60... Mas o pp que deixa neg na... Mas o dvb é um... Alguém aqui no Team Speed tem efelepsia. Peraí Josh. Eu? Sério? Aqui, aqui do lado. Acabou a munição, trouxe uma bala no pente. Quem tiver aí, tá atrás do cover, ali da rampa. Onde? Oi? Verdade? Caralho, mano. Quem? Tem efelepsia? Não, cara. Fala brincando, cara. Ah, tá. Não, senão a gente ia falar, ó, não clica nesse link, só não tu vai morrer. Tô, gente, cara atrás. Caralho. Cara... Pô cara, tem um link aqui que eu passei pros meus amigos no Skype. Esse link só era fechado se você fechasse tudo com um gênese eu dou de tarefas. E tinha um recrito e o cara gritando. Cara, esse último vídeo que eu mandei, cara... Esse vídeo é foda. Tipo, até quem não tem efelepsia fica meio tonto. Então é OP demais, hein. É muito... Não, sério, clica aí depois. Tô clicando, cara. Valeu? Não. Não, o Aldair não pode clicar, ele falou que tipo... Alguém pode me ressuscitar, por favor, cara, com as esferas do dragão, por favor? E ele ficou com dor de cabeça, não vai ficar. Deixa eu ralar o saco em vocês e a gente se sair vivo daí, cara. Pera aí. Não, já era, já era. Morri, já morri. Olha o cara aqui embaixo. Pô, cara, agora eu coloquei o saco pra fora. Credo. Credo não. Não é credo. O saco de veludo, cara. O saco de veludo, cara. Meu saco do teu pai Noel, cara. Saco de veludo branquinho em cima, vermelho embaixo. Grandão com uns fiapos brancos, entendeu? De cabelo. É. Credo, cara. Calma aí, toma munição aí. Não pode ser real. Não pode ser. Pulando, pulando. É, cara, ninguém me revive, cara. Como é que eu posso ser... Como é que eu posso ser um médico eficiente desse jeito? Não, mas fica de munição aí, pô. Tá me dando munição. Tá, pô. É. Não muda não aqui. Mano, eu tava lendo nos comentários desse vídeo aqui, rolou sua epilepsia. E um cara que falou com amigo dele acidentamente pra tua avó dele conhecido. Credo, cara. Acho que é zoeira do cara, mas... Vamo ver, né? Eu já vi os caras lá falando que... Que deletaram o C132 achando que era uma pasta de vírus. Que era uma trollada pessoal brincando assim, falando que era cheio de vírus essa pasta. Melhorou o PC em 800%. Pô, cara, meu PC não quer ligar não. Eu tô pelo telefone, que que eu faço? Meu pai chega em casa e vai brigar com ele. Caralho, cara. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Esse vídeo é muito estranho, velho. É muita cor mudando de... Vamo lá, vamo lá. Vamo lá, o cara não morreu. O O da Rines. Sou eu nessa porra, vai se fuder a sociedade. Vai se fuder a sociedade, é, esses bichos... Você é um poeta, cara. Ai, ai, caralho. Não me mata porra, não me sofre de morrer porra. São muitos jogos, sofre demais para morrer. Mano, o cara aqui perguntou... O cara, o cara que comentou... O cara aqui comentou nos comentários... Comentou nos comentários. O cara comentou aqui, ó. Eu me pergunto quantas pessoas já morreram por causa desse vídeo. Daí, um cara que comentou aqui embaixo. 420. Nossa, granada, vinha. Quanto? 420, deu cara, comentou aqui de zoeira. Vai tomar no cu. E o meu com 20 aí, no meio da granada. Isso foi o meu computador daquela azul, cara. Eu senti uma dor de cabeça bem leve. No vídeo? É porque eu acho que eu abri no full e senti. Eu não abro no full, só fora não. Minha tela, cara, é grande ainda por cima. Cara, quer ver... É o jogo que me deixa assim, cara. Meio bugado. É... O Resident Evil. O 5. Por que, cara? Não sei, cara. A primeira missão dele eu fui jogar. Aí eu coloquei aqui e tal. Aí eu tava jogando de boa. Cara... Jogou no fim da missão. Deu uma dor de cabeça. Tão fudido em mim que eu fiquei de cama. O resto da tarde inteira. E olha aqui pra mim ficar de cama, velho. Deixa eu contar, viu? Não. Sacanagem, eu sou... Eu sou meio... Como é que se diz? Mano, olha o vídeo que o Madruguinha fez, cara. Crossfire melhor que Battlefield? Não. Não. Esse cara quer... Não. Não, não. Pode ser real. Pode ser real, pois é. Aí, reviveram. Caralho, que time de foda, meu irmão. Esse time muito foda, cara. Porra, cara. Tá, Crossfire é o mais croto que já fez. Boa, garoto. O Crossfire é meio sem sentido. Os caras correm mais do que... Aí, saiu, pô. Caralho, não dá pra fugir, não. O cara corre atirando, velho. Na guerra é assim, o cara corre atirando, pô. Mas é certo. Mas mata. Não, erra tudo os tiros, mas atira. Nossa. O Sproul, cara. O Sproul levou uma cachubrada, levantou, me batou, levou outra cachubrada atrás. Você morreu. Ah, você viveu? Toma a munição. Tchau. Valeu. Valeu. JR e já eu sou em busca do suco de laranja. Suco de laranja divino. O JR Game X, cara, tá ligado? Eu tenho que ver esse vídeo. Não. Não. O cara aqui. Caralho. Cara, esses mods de GTA, cara. O JTR, tipo, ele chega apropelando as pessoas. Simfony ainda debaixo da caverna ali, ó. Ali no cantinho. Pois é. É o corpo do cara. Ô, Simfony. Principalmente tu. Olha esse vídeo aí. Tá. Pera aí. Tem um nego ali debaixo do... Ó, tem nego aqui embaixo. Deixa eu rodear aqui. Matou. Não, mano. Dá o 12 wins. Por aí não, velho. Vem pra cá. A porrada tá comendo aqui. Essa saiga é muito gostosa de se usar, rapaz. Não. Trouxe o overpower do cacete. É a Claymar. Caralho. Tem cara aí, Spawn? Tem. Tem atrás, hein? Pegou. Pai de família, bicho. Tu viu? Viu? Esse time ele pinta. Vi, vi. É a régua da moleza, cara. Que porra. Pertei muito malucote, cara. Caramba, ficou muito bom. Perfeito. Esse game Zedul, ele faz uns hits muito bons, cara. De GTA IV. E deixa eu ver o que mais é. É de Far Cry 3 também. Caralho. Dois centímetros de pau. É. Isso é uma delícia, né? Hã? Sai não, compadre. Não é contigo, não. Oda aí. Porra, mano. Peido na cocaína, cuzão. Nossa. Nossa. Um bi de porra. Um ML de porra. Eu sou ostentação. Valeu o cara que me restou, sabendo que ia morrer ali. 20 pontos. Ah, 20 baga. Ô, Sifir. Quanto puder, tá? Tá beleza. Agora sim. Nascer na neve. Ah, merda. Porra, cara. Esse bicho é muito louco. Nossa. Tem cara lá. Eu tô nem atrás de você pra munição, Sifir. Jogamos. Ah, rede quase. O rede. Ah, mentira, cara. Bateu na grade, sabe? Mentira, mano. Põe aí. Põe aí. Ô, Sergense, cara. Caído. Pelas beiradas. Mãe. Eu dou overpower porque, como eu tô ruim, eu tenho que compensar a ruidada com uma arma overpower. Isso aí, isso aí. Faz tempo que eu não jogo isso, cara. Ó, tem cara lá no fundo. Tem um cara lá. Vai, caralho. Level 2. Capiroto pulou da minha frente ali, levou tudo. Ah, foi dois, porra. Também tem real na bola, né, cara? Cara, quem é que liga com o telefone e, tipo, começa a falar no fundo e não fala no telefone, tá ligado? Não fala com as pessoas que estão no fundo. Caraca. Você tentou dar um dropshot em mim? Não, tentei recarregar ali. Ah, bom. Acho que tem pessoas jogando 12. Nossa, minha bala acabou. Eu tô tomando o cu. Caraca. Sério? Não, essa kill é minha, cara. Essa também é minha. Ah, tô me vendo de novo. Tá aí. Tão um seatbag aí. Ah, morri. Porque eu tava olhando pra você, hein. Morri, cara. Mas eu tava olhando pra tu. Morri, mano. Nossa, me suicida aí. Vou. Oi! 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 Ah! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Spawn! O Life aqui, Spawn! Pega aí! Esse kit seu é meu, tá? Ah! Ah! O que que com a minha DVB-12 aí, cara? O que é que é isso a porra? Eu quero fazer uma jogadona pra... O que é onde você tá, Sprawl? A tia Raquel, o teleporte É, tem um pacotinho O que... O Sprawl, eu troquei de kit com você, cara Como é que você tá com essa mesma arma? Oi? Eu dou kit de arma um monte Tá com o meu kit? Ai Ah, c4, caralho Pelo mega kill Levei 6, cara Depois que eu peguei aquela bulldog ali Porra É de Symfony então Peguei o bulldog do Symfony, cara Nossa, que delicia Fala pro Neko que eu tô quase com 1k de kill Nascar H Oh, mais que merda Oi, eu não quis comer essa voz de ninguém, telefone É de Symfony É de Symfony Agora eu quero matar Alô? Alô? Ou Simfony, tu viu o vídeo? Não, tô jogando Oh, caralho Viadão Viadão bonito Não Quem falou isso mesmo, cara? Que viadão horrível Ah, cara Ah, cara Ah, esses dozeiros estão achando meio que o DeathRachel Vai Ah, galera Ah, tá me pegou na faca Ah, faz feedback, faz Toma, eu te matei botando dedo na tua cara ainda, meu irmão Uhul Vira louca Pô, Simfony, fala de rodar, porra Tô atrás de você, cara Vamos jogar de Ace, né, cara Toma esse colateral aí, caralho O cara tá apelando de doze Que nem diz o Mr. Catra O boquete, um copo d'água, não se nega a ninguém É verdade, porra Logo eu me faço um boquete aí, então Ah Não, Jay, não Ele precisa ser Catra, cara Ah Pega a mãozinha e avisa ela Olha o louco Ele é Sniper Chupa Darks, ó Sniper Down Oh, 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 oh Essa Denise é pra você Nossa, meu caralho morre Cara, sério, olha esse vídeo, cara Muito engraçado Ah, eu morri, raios Oh, oh, oh Cinquentão dezoito aí de Bulldog, cara Caramba Ah, vai varar o cabelo Cês querem mandar um abraço pra alguém aí Pra mãe de vocês, pai de vocês, família de vocês aí Calma, vai assistindo Eu quero mandar um abraço pra DICE Que não faz essa porcaria Eu quero mandar um abraço pra DICE Que não faz essa porcaria, para de travar Bah Eu também Nice, melhora a Slug Eu não tô viado, tá? Tôs putão Tá bom Tudo bem Cara, você me deu um susto agora Eu não sou o viado Eu não sou o Dai Eu não sou o Dai Tá Faca de servir na mão Ia ser bullying comigo, hein? Ia ser bullying? Acostou, meu É bullying gostoso Acostou, meu É bullying gostoso Acostou, meu Nossa, olha o cara deitando todo mundo ali Ai ai, me trava Lagarto cor-de-rosa Lagarto cor-de-rosa Boa, leozinho Boa Meu Deus Os dozeiros tão aqui nos cunhos, quad, olha aí Quem que é o lagarto cor-de-rosa? Menos o Dark, né? É um biadão feio É feio? Eu sei, mas... Tá bom, cara Só porque ele ficou de rosa e levei Nossa, cara Fiquei muito tempo sem jogar Só TF e boi Cara, esses caras são não Vai, vai aparecer Esses caras são muito zoeiros, velho Ai Ai Essa ai me pesquisa do demônio, cara Ela é muito boa Ah, morri Ou meio quilo, pode rir aí Mano, olhe esse vídeo, sério Puta que pariu, cara Passei, passei, passei Eu já mandei, porra Qual? Do Jairus Mendes? Cê mesmo, mandei de novo Paulinho rola? Sério, cara Olha esse vídeo, cara Ah, mas daí cê mandou outro, Jairuson É esse surco que você queria? Pô Cara, ele caindo do carro, bicho Ele batendo no carro ali Quarenta ribbons! Quarenta ribbons, porra! Quê? Quarenta ribbons, cara Que partida deliciosa É ribbons demais, cara Era um vídeo delicioso Quem foi? Oi Conhece o canal Games Edu?